Olá pessoal, eu sou a Rosa e esse aqui é o canal Plantas de Rosa Gente, tá um barulho, os vizinhos estão trabalhando Tanto o vizinho da direita quanto o da esquerda estão trabalhando na sua casa Gente, olha o barulho Mas olha o que eu vou dizer pra vocês Hoje o vídeo vai ser aqui no meu quintal Mostrando pra vocês algumas plantinhas novas que eu comprei Algumas plantinhas que eu ganhei Como é que tá aqui meu quintal, gente Bora pro vídeo Pessoal, eu tava tomando café aqui, ó Nesse banquinho, olha que mimoso O quintal, gente, tá molhado Por quê? Não tá molhado, tá ensopado Porque tá chovendo bastante aqui no Pará Eu até coloquei essas plantinhas pra cá Pra elas pegarem chuva E olha a nova moradora aqui da minha casa, gente Tumbéria trepadeira Essa aqui agora Com essa aqui agora São três trepadeiras que eu tenho já Eu tenho esse tipo aqui de tumbéria E tenho esse tipo aqui, ó Que dá uma florzinha Aqui até Então, gente Aqui tem algumas mudinhas Aqui tem uma bonitona Que é a nova daqui também Deixa eu colocar aqui Elas não são muito de sol, né, gente? Olha, gente Como ela é bem bonita, ó Eu não sei se ela é Costela de Adão Ou se ela é costela de Eva Acho que ela tem um buraquinho Mas ela é bem nova, gente Ainda Eu coloquei uma madeira aqui Pra permanecer a umidade, né, gente? E tá assim, gente Aqui Eu quero mostrar uma coisa pra vocês Que é um trabalho de uma colega minha Que ela tem aí Ela tem um canal aqui no YouTube É a Sara Crochê Olha que lindo esse caminho de mesa Que ela fez pra mim Na verdade, esse aqui, gente Eu ganhei dela um mimo Isso foi um mimo O que eu encomendei dela Foi esse aqui, ó Esse aqui é pra mim colocar Perto da cama Ou perto da pia Sendo que eu já tenho um jogo de pia Que ela fez pra mim também Um dia eu vou fazer um tour Dentro da minha casa Pra vocês verem Como é lá dentro E o que eu tenho de crochê Eu tenho muito crochê E o meu crochê Todos foram ela Só um que eu tenho Esse aqui é um caminho de mesa, gente, ó Só tá faltando Eu Eu Invernizar essa mesa, gente Essa mesa aqui do meu quintal É aqui, ó Da parte onde eu almoço nos domingos É Durante a semana Tomo café Essa mesa aqui do quintal Então ela fez essa peça aqui pra mim E ela tá aí Ela tem Ela tem canal aqui Que é Sara Crochê Olha aí que lindo Eu amei, gente E E cada peça que ela faz É só encomendar No caso as pessoas que são aqui do Pará, né Porque ela não faz entrega, eu acho Acredito que ela não faça entrega Pra fora do Pará Olha, aqui tá assim, ó Desse lado aqui Meu filodendro tá bem lindão Eu fui lá na Érica Que eu fui levar pra ela Flor de cera Olha Essa aqui eu transplantei naquele dia Ela sofreu um pouquinho A N.Joy Tá bem crescendo Pensa numa planta Que é só replantar, gente Ela cresce Rapidinho Meu arranjinho Que eu fiz naquele dia Aqui eu plantei Essas de boia verde Aqui eu tenho a nova Que é A locácia Essa aqui é nova Eu tenho Essa aqui Tá faltando até molhar São duas Eu vou replantar Ela daqui Deixa eu mostrar pra vocês Ó Tá vendo? Olha que linda, gente Eu vou plantar essa aqui Sozinha no vaso Ou então Eu vou plantar as duas juntas Mas eu vou plantar no vaso maior Aí aqui tá o meu tronquinho Que eu coloquei ele pra Pra secar, né, povo Aqui, gente Olha Eu até amarrei Por conta da chuva Que tá caindo muito Aqui em cima dela E ela vai tombando Olha Essa aqui é minha locácia Eu amo essa locácia, gente Tem a locácia chique, né Tem a locácia É fina Eu falo assim Olha Eu tenho aquele tipo ali De locácia Ela é bem mais bonita Que a folha dela É bem mais bonita Mas pra mim A mais linda É essa aqui, gente Que ela é gigante Naquele dia eu pudei A minha moça ainda Ela tá sem flores Tá descansando, né, gente Ela tá crescendo Aqui tem uma bonita, ó Foi um galho Que uma colega minha me deu Aqui também, ó Ela me deu galhos Eu nem sei direito O nome dessa plantinha aqui Mas eu achei tão linda ela E plantei aqui, ó Ela nem murchou Aqui eu plantei Um pezinho de tomate Que também ela me deu Aqui tem algumas Que eu tô tentando salvar, né Que é É dos galhos Da vinca A vinca Que tava desse lado aqui Ela morreu, né, gente Eu já até tirei a ponta dela Vou deixar só a tumbéria Aí mesmo Eu não sei se eu planto Essa tumbéria Trepadeira aí Também E deixo ela crescer, né, gente Vou fazendo os Os Suporte, né, gente Pra ela ir subindo Não sei Meu esposo colocou Um pedaço de calha ali, ó Só pra parar de cair Muita água No meu escroto Aí aqui tá essa Bonita Olha como ela é O verso dela Ó, tá vendo Isso aqui é sujinho Viu, gente Que a água vai caindo no chão A chiflera Aqui também é outra Bonita Aqui eu fiz um vaso Com três tipos de Croto Olha Calar de um varando Aqui, gente, ó É no inverno que a gente vê As plantas que a gente tem Olha de boa o tamanho Da folha dela Aí, gente O que eu vou fazer? Eu vou tirar daqui, ó Esse pallet Ele vai sair daqui Por que que esse pallet Vai sair daqui? Porque a gente vai quebrar aqui Aqui a gente vai abrir Essa parede Vai fazer uma porta grandona Parejar Porque aqui Atrás dessa janelinha aí Vai ser a minha sala Minha sala não é Pra frente da casa Minha sala é pra trás Minha casa é o reverso, gente Porque na frente Meu esposo tem um depósito Então a gente não vai fazer Sala lá na frente A gente vai fazer sala Aqui nessa área aqui Atrás dessa janelinha aí Então é isso, gente Tá? Assim o quintal Olha aqui Eu fiz essa forração Com esse bonitão aqui Esse cingonho E ele tá indo muito bem, gente Eu quero comprar agora Pra mim o cingonho rosa E vou encher de cingonho rosa E cingonho verde Olha Aqui eu tenho essa aqui Eu vou até tirar ela daqui Eu acho, gente Eu vou deixar Não sei Vou pensar Porque o bichinho tava comendo Eu tive que jogar um lesmicida Aqui, gente Esse meu jasmin manga Eu já vi aí em alguns vídeos No Instagram Que ele fica bom num vaso Então eu vou conseguir Um vaso bem grandão E vou plantar ele Aqui eu tenho outra locácia Que eu plantei aqui Ela murchou a folha Essa daqui, ó É uma frutífera Que eu ganhei de uma amiga Eu não sei se Que frutífera é Ela disse que é Igual uma manga Então eu vou deixar crescer, né, gente Pra mim ver Olha, aqui tá assim Tem até sandália aqui Estendidinha aqui Ai, gente Ó, tá assim Tá vendo? Aí aqui, ó Vai abrir, ó Por que que essa é a melhor Trepadeira Sete léguas? Porque ela é assim, gente Ela vai logo crescendo No seu quintal E vai logo dando flores Olha, essa daqui Eu replantei esses dias Flor de sete léguas Que já vai abrir Meu escalar de um Eu tirei ele um pouco Da sombra Coloquei aqui Pra pegar bastante claridade Filó dentro Que eu mudei naquele dia Também trouxe pra cá Aqui tá tudo bonito, gente Olha, aqui eu coloquei A dipladenha Pra pegar bastante sol Eu quero que ela dê Alguma flor Porque eu já Adubei ela Aqui eu até coloquei Umas cascas de ouro Pra apodrecer E olha Tá assim Eu tô esperando Que venha a flor, né, gente Só fica assim Eu quero que fique Porque a flor dela É amarela Essa aqui é a primavera Cacau, gente Olha o tamanhão Desse cacau aqui Aqui tem umas plantinhas Que eu plantei Semana passada Eu até fiz vídeo Aqui no canal E eu sempre mostro, gente Porque é a evolução Daqui do quintal Aqui tem uma Eu acredito Que ela é Ô, Jesus Chamambaia Creio que seja Chamambaia Coloquei na sobra Porque Essa aqui também Eu ganhei Que mais que eu ganhei Ganhei uma bacana aqui Deixa eu ver Qual foi Ah, sim Essa aqui, ó Agora eu tenho a verde Tenho a Da folha mais escura Eu vou até tirar daqui Que o sol já tá vindo Botar pra cá São plantinhas Que não Que elas gostam de sol Mas não tão forte Que nem é o sol Daqui do Pará Que mais que eu ganhei Ah, essa outra Samambaia também ganhei Ganhei essa daqui Gente, olha Tá cheia de novidade Aqui pelo quintal Gente Que mais que eu ganhei Que mais que eu ganhei Aqui do quintal Ah, ganhei essa aqui Eu já falei Que é a locácia Ganhei essa Essa samambaia aqui Que mais São essas, gente Que eu ganhei Agora eu vou Replantar a tumbéria Mas eu não vou filmar, né Vai ficar pro próximo vídeo E vou Vou aqui Vou Eu vou colocar um pouquinho Mais de terra Aqui nesse pneu Vou colocar algumas flores Aqui brevemente Essa tumbéria aqui A tumbéria trepadeira Ela gosta de muito sol Então vou procurar um lugar Que tá batendo bastante sol Pra me plantar ela Pra ela subir Colocar um suporte Pra ela subir, né, gente Então assim, gente Ó Ai, pessoal Compre croto Croto Não sei se é ir Pra cidade onde vocês moram Se é caro Se é barato Mas planta Que É uma plantinha Que cresce rápido E E ela Fica bem bacana No quintal, né, gente Olha Aqui tem o Dracena Essa aqui, ó Que tá subindo Tá descendo, na verdade O Cingonho O Jiboia Flor de Cera Eu tenho muita, muita Tudo isso aqui é mudinha Pra me doar, ó Tá vendo Quando vier colegas Minhas aqui Eu vou doando Pra levar E é assim, gente Que tá o meu quintal Então o vídeo de hoje, gente É esse Gente, o vídeo Eu virei a câmera aqui Pra me falar melhor Que vocês Ai, os cachorros começaram Então, gente Deixa um like Se inscreva no canal Vocês que estão chegando agora Assista até o final Que Deus venha Abençoar a vida de vocês E Eu vou continuar aqui Organizando minhas plantas Não tem no quintal Tá bom, meu povo? Deus abençoe Tchau, tchau